Neste domingo teve o primeiro rachão do Cristo, um desafio para ciclistas de oito quilômetros de subida do bairro São João até o Monumento. No percurso, alguns trechos de estrada de terra e outros calçados com paralelipípedo. Quando se aproxima do Monumento, o esforço é ainda maior, mas a vista lá de cima recompensa. Conversando aqui com o Carlos Henrique, organizador do primeiro rachão do Cristo, o evento foi bom? Qual foi o objetivo desse evento, desse primeiro rachão, Carlos Henrique? Primeiramente o congraçamento esportivo. Nós fizemos um evento junto com o pessoal de corrida de rua, corrida rústica e os ciclistas. Foi um congraçamento esportivo muito bom, foi importantíssimo para a nossa cidade, o esporte só tem a ganhar com o evento. E aí valorizar também esse percurso e esse monumento que as pessoas pouco visitam, né? Sem dúvida, o Cristo Redentor de Pouso Alegre é um dos principais pontos turísticos da cidade e nós esperamos que agora ele seja revitalizado e tal e possa mostrar de fato as belezas que a cidade tem para todo mundo. E o vencedor do Desafio do Cristo foi Moisés Branco com um tempo de 26 minutos e 34 segundos. Moisés, como é que foi a subida? A subida é pesada, né? Larga lá do posto do macaco e vem subindo, fácil não cair. Aí entra aqui na subida do Cristo, pega os trechos de subida mais pesados. Mas foi bom, cara. Eu conheço aqui o caminho, é um lugar que a gente treina direto também. E apesar de não estar resfriado, mas o treino está legal, está bom, né? E o objetivo meu daqui a uma semana é o brasileiro. E teve bom, consegui vencer a prova, né? Segurando para chegar em primeiro e graças a Deus eu fiz certo. E é isso mesmo, né? Esse trajeto é um trajeto de treino seu. A modalidade minha específica mais que eu venho competindo no Brasil hoje é o Proscato, né? O Proscato Olímpico e essa prova aqui é uma simulação, porque você sobe e desce, né? É um trecho de subida, que é a chegada no Cristo, mas tem uns intervalos de descida por meio. E aí a gente que treina com o proscato, você tem que treinar muito a subida. Porque é força total e o coração tem que estar acelerado direto, porque as provas é explosão direta. Conversar com Joyce Souza, balconista. Joyce, você foi a vencedora desse primeiro rachão no Cristo. Quais as dificuldades desse percurso? Eu achei tranquilo. Eu estou acostumada a treinar em morro, sabe? Eu achei que foi um percurso tranquilo. Muita, muita subida, né? Não foi, não achei que não foi muito puxado, não. Achei que foi tranquilo. Eu moro lá em meu repouso e lá tem muito gol, sabe? E é isso que eu ia perguntar pra você. Você treina aqui ou você treina mais lá? Treino de bom repouso. Aí você veio de bom repouso só pra participar? É, só pra participar aqui do evento.